É o melhor lançamento de todas até o momento, a primeira série das 11 atletas, até então a Farkas havia lançado 50 e 73, tá aí ó, melhor lançamento do dia, na casa dos 52 metros. Neste grupo de lançadoras nós vamos ver mais lançamentos além dos 50 metros, é um grupo um pouco mais forte e as atletas tem um resultado pessoal realmente mais interessante e vai ser uma prova melhor pra gente poder comentar. Boa Lili, caprichou e mandou bem, 52 e 17, melhor marca do lançamento de dado feminino dentro do Epitáculo. Que a prova normal aconteceu ontem, já tivemos inclusive a entrega das medalhas, essa é a terceira colocada por enquanto no cômputo geral né. E essa imagem é ao vivo, vamos ver o lançamento da holandesa. A holandesa tá na terceira posição na somatória das provas que tivemos até aqui, das 5 provas. Essa é a sexta e os outros 800 metros, a sétima prova que encerra o Epitáculo. O melhor resultado da vida dela é 54, 97, ela foi muito aquém disso né, mas nessa temporada ela já lançou próximo a 52, a expectativa é que ela possa melhorar esse 52 pra ter alguma chance de disputar uma medalha ainda quando chegar aos 800 metros. E aí nós temos atual líder do Epitáculo, a Schaffer, Caroline Schaffer, alemã, vai liderando o Epitáculo por enquanto. O melhor resultado da vida dela é 49 metros, na casa dos 49, nessa temporada não conseguiu lançar ainda 49 e esse lançamento tá muito próximo já, aparentemente foi ali próximo dos 50 né. Confirmando o resultado, próximo dos 45 na verdade. É muito pouco, isso pode prejudicar bastante agora porque apesar da liderança, ela é líder por pouquíssimos pontos né, adiante das suas adversárias. E as duas principais adversárias né, a Tian Belga e a Nana Dimot francesa, elas tem o lançamento do Dardo como uma prova muito forte. Por que que depois que ela lançou ela virou pra câmera e mostrou pra gente assim, os cinco dedos de uma mão e os dois da outra? Sete. Não sei, Carlos. Uma provocação, sete a um. Talvez seja Epitáculo né, vamos esperar que seja. É, seria melhor que fosse Epitáculo mesmo, mas acho que foi provocação, tá vendo seus brasileiros? Sete a um pra gente aqui. Bom, vamos aqui pra prova dos 1500. Essa é a final dos 1500. Final dos 1500. Na sua tela com o número azul, a Hassan, líder do ranking europeu, Sifan Hassan, representando a Holanda. Tá aqui a Bebari Gaui. Segunda do ranking europeu. Vai ser uma briga. Pra você ver, Carlos Fernando, duas não europeias, naturalizadas europeias. E são as duas favoritas na prova dos 1500. A Bebari Gaui é atual campeã mundial e campeã da Diamond League. Atual campeã da Diamond League. Tá aqui a Weitmann. Apresentação da Laura Weitmann. A quarta colocada do ranking europeu são as três principais atletas, as três favoritas ao pódio. Mas, lembramos aí que 1500 metros, uma prova sem coelho, por ser um campeonato oficial, não um meeting. Então, vai ser pura estratégia. E a gente vai ter que prestar muita atenção qual vai ser a estratégia adotada pelos atletas. Normalmente, as atletas mais rápidas, que treinam e que correm 800 metros, levam vantagem nesse tipo de competição, porque elas tentam tomar a frente na primeira volta e depois dosar o ritmo pra ter energia na chegada. Lembrando que nos Jogos Olímpicos de Londres, né? Nessa prova, a turca Asli Alpetequim venceu a prova, mas aí depois ela foi pega no exame antidoping. Curiosamente, a segunda colocada também era a turca, a Gansê Balut, e acabou levando a medalha de ouro. Muito bem, vamos acompanhar juntos aqui a prova dos 1500. Carlos Fernando, eu tenho notícia lá do Etat. Se lembra que a Schaffer, ela vinha liderando 32 pontos à frente da Thiam, da Bélgica? E que, da Belga, e fez um arremesso muito ruim agora há pouco. Pois é, e a Thiam fez um muito bom. 847 pontos contra 748 da Schaffer, ou seja, 99 pontos de vantagem, o que, neste momento, joga a atleta Belga 60 pontos à frente por quando entrar o 800. E a Nana de Mo também acaba de fazer um lançamento espetacular. 48, 21, que vai dar a ela 825 pontos, que também já vai jogar a Schaffer para a terceira colocação, neste momento. E a pitátula vai ser isso até o final. Agora a Schaffer tem mais duas tentativas, e ela precisa fazer um bom lançamento para tentar segurar as pontas aí, para ter possibilidade de medalha ainda nos 800. E a gente percebe a Aregal, e ali, ó, se posicionando do lado de fora, aguardando o momento. Ela confia muito no sprint dela. E os atletas vão passar agora os 700 metros aí na casa de 1, 58, 57. É, o objetivo da Aregal é não ficar encaixotada, né? Não é bom ficar trocando socos de pontapés ali com as... A Rassan, a Rassan, que é líder do ranking europeu, vem na última colocação neste momento. Também é outra atleta que tem uma chegada muito forte, mas ela se desprendeu um pouco da Aregal. Se a Aregal decide fazer um ataque muito cedo, a Rassan vai perder o contato. Desenho número 4, Abe Baregawi, vai tentando ganhar a primeira posição da Laura Whiteman. A britânica que vai liderando a prova. Tem aqui por fora também a Mela Tersic, da Sérvia. Vai controlando a número 7. Por dentro, a número 3, que é a Inville Maquestad Bovin, a Norueguesa. A Rassan começa o movimento, hein? O S-Fan Rassan, número 1, vem por fora aqui, ó, na raia 2. Passando, 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 passando. Tocou o fim na última volta, já se posiciona em primeiro, Cleiderson. E a Aregal não vai deixar abrir. Pelo contrário, vai querer tomar a liderança. É uma estratégia maluca, hein? Aregal e ganha a ponta agora. Vamos ver se a Rassan, que estava nas últimas posições, reagiu no final, consegue agora bater pernas com a líder nesse instante. As duas na reta oposta. É a última volta. Vão brigar pela primeira posição. Sifan Rassan, que disputa pela Holanda, a Beba Aregal e pela Suécia. São duas nórdicas que estão aí na primeira posição. E a britânica continua ali na terceira colocação, segurando para tentar o ataque no fim, mas eu acho que ela já perdeu as possibilidades, a Weitman, Laura Weitman. E aí vem elas, hein? Aí vem elas, reassume a ponta, se for a Rassan. Para a alegria dos holandeses e das holandesas. Aí vem ela para vencer a prova, a Beba Aregal e vai ficando para trás. Vai chegar na segunda posição, Rassan em primeiro. Brilhante prova estratégia perfeita, 4-0-4-20. Se manteve lá no fundo, quietinha entre as últimas colocadas, quando tocou o sino. Aí ela partiu para ataque, Cléderson. Pois é, usou uma estratégia perfeita e confirmou tudo o que a gente esperava, né? A líder do ranking europeu se manteve na primeira colocação, no fim da prova. A segunda colocada acabou chegando na segunda colocação. E a Weitman, que era a quarta colocada do ranking, visto que a terceira não entrou nessa final, provavelmente por uma estratégia equivocada na eliminatória, acabou confirmando a medalha de bronze. Então, ouro para a Holanda, prata para a Suécia, bronze para a Grã-Bretanha. Está aí, Rassan, nova campeã europeia. Agora, é uma estratégia de quem sabe fazer, né? Não é qualquer uma que faz uma estratégia maluca que nem essa. Eu vou dizer um negócio para você. A última vez que eu vi alguém fazendo essa estratégia foi a Caster Semenia, aquela africana lá, com duplo gênero, né? Duplo sexo, que fez uma prova maluca também. E acabou chegando em segunda. E deu para ver ali que desde o início da prova ela já tinha determinado, porque ela saiu muito fraca. No início da prova, ela já se fixou na última colocação, e ficou até os mil metros. Quando faltavam 500, ela iniciou o movimento para poder ir para a liderança. Em 100 metros, ela saiu de última para a primeira colocação e aí sofreu o ataque da Areghal para esperar o momento na linha de chegada ali para ultrapassar novamente. Estratégia perfeita da Sifan, Hassan, dando uma medalha de ouro para a Holanda nesse campeonato europeu. Prova dos 1.500 femininos. Você está acompanhando ao vivo no Banco de Esportes. O campeonato europeu. Esse é o quarto dia de disputas. Estamos mostrando desde a última terça-feira. É um evento longo, né? Começou por volta de uma da tarde. Vai até às cinco horas, mais ou menos. Estamos chegando à metade, portanto, dessa nossa transmissão. Aproveitar e mandar um abraço para os assinantes ligados aqui. Carolina Escofra, Manuela Aparecida, Luciano Silva. Muita gente agora participando aqui pelo atletismo com Cleberson e Amado, né? O Jorge Luiz Moreira, Juliano Silva, João Vítor Oliveira, Pedro Silveira, Emerson Diego Valdivino, mandando um abraço para todos os marchadores aí, ele que é marchador também. Para a Erika Sena, João Ricardo de Brito, Mário Vasque, Jessé Silva, Josildo Cassiano, Gisele Freitas, o professor Edmar Alves, que está acompanhando e falando que a Daphne Shippers abriu mão de fazer o epitáculo para correr os 100 e os 200. Ela já levou o título europeu nos 100, será que ela consegue nos 200? Hoje? Vamos torcer, hein, Edmar? Eu estou achando que vai dar a Daphne Shippers de novo, hein? O professor Agê Oliveira, lá de Ponta Porã, Alisson Escudeiro, Ederson Paulo, Lelete Cassali, Jackson Silva, Ronaldo Casarim, todos ligados aqui no Damos Cléu. Muito bacana, estou dando uma olhada aqui também, pessoal de Casa Branca, no interior de São Paulo, pessoal de Goiânia acompanhando a gente e de Goianinha. Sabe onde é que fica a Goianinha, Cláudio? Fica perto de Goiânia. Não. Não? Quebrou a cara, quebrou a cara, fica no Rio Grande do Norte, fica completamente longe de Goiânia. A milhares de quilômetros de distância. Pegadinha, hein? Pegadinha. Pegadinha do Cacá. Ederson Valdivino, Carolina Morena, Érica Senna, todo mundo acompanhando aqui. Nossa recordista brasileira nos 20 quilômetros de marcha. Érica Senna acompanhando também. Muito bom, muito legal. O Broersen saindo decepcionada com esse lançamento foi pior do que o primeiro e ela vê as adversárias aí abrir uma vantagem gigante e ela vai ter um sofrimento absurdo nos 800 se ela quiser uma medalha porque ela já deixou a linha de medalhas nesse momento. Deixa eu mandar um beijo para a Marta Pires. Ela manda um recado para o Clebertson. Não sei se você chegou a ler aí, Clebertson. Marta Pires é a esposa do professor Pires. Ela diz o seguinte, isso aqui é uma longa discussão, viu, Marta? O professor Pires também, a gente entende muito a sua opinião, mas a gente que já acompanha tanto tempo, eu particularmente, há uns 30 anos e venho transmitindo em quase todas as emissoras que a gente trabalha aqui, atletismo, maratona, principalmente maratonas, né? Já não errei de tudo, inclusive aquela do Wanderlei Cordeiro lá em 2004 em Atenas. Ele diz o seguinte, e tem uma opinião contrária quando se fala sobre recordes mundiais ou mesmo olímpicos quando se trata de provas tipo marcha, maratona e outras de grande quilometragem realizada fora de pista de atletismo, pois a cada campeonato mundial olímpico é realizado em locais diferentes e com condição de terreno igualmente diferente. Portanto, é difícil estipular e ajudar. Essa é uma longa discussão, já travamos várias vezes aqui, né? Está aí a Veter fazendo o lançamento e a gente concorda em partes, em partes a gente concorda. Realmente, a altimetria conta, condições climáticas conta, tipo de piso conta, terreno, tudo conta, tudo conta. Então a gente não poderia estipular mesmo um recorde mundial para maratona. É um recorde de cada prova. Quer ver o melhor exemplo? Vamos pegar a nossa São Silvestre, que não é nem meia maratona, porque só tem 15 quilômetros. Cada ano eles mudam um percurso, quer dizer, como é que você vai traçar um recorde para a prova se cada ano o percurso é diferente, Cláudio? É difícil. Enquanto a isso, é complicado. O que a IAA fez foi criar uma série de procedimentos a serem seguidos para que se valide um resultado. Então existe um critério de altitude para que a prova seja validada, um critério de ponto inicial e ponto final, distância entre esses pontos, e uma maneira toda especial de fazer a medição do percurso para que o atleta realmente no menor caminho que ele percorra, percorra no mínimo a distância de 42,195, no caso da maratona, ou de 50 quilômetros no caso da marcha. Porque o que acontece muito como existem muitas curvas acentuadas ou à direita ou à esquerda, muita subida e descida, tudo isso varia de terreno para terreno. Não tem como construir uma pista de maratona só para maratona ou fazer uma prova de maratona na pista de atletismo, ia ficar muito, muito difícil. Então, a IAF criou um critério para determinar uma forma de validar as provas, tanto que a maratona de Boston, a mais tradicional do mundo, ela não vai mudar o percurso, ela não vale como recorde mundial, porque ela se inicia a 40 quilômetros do ponto de partida e ela inicia uma altitude muito mais elevada do que o ponto final, o que não permite que seja um resultado validado. e ela já é uma prova muito tradicional, mas aí o organizador do evento tem que se adequar a isso e criar uma maneira de fazer que esses critérios que a IAF colocou sejam seguidos para pelo menos dar condições parecidas, mas o que a gente percebe é que existem maratonas no mundo onde os recordes mundiais são mais vezes que a gente tem.